Oi pessoal, hoje eu vou fazer a experiência com as batatas doce para saber em quanto tempo elas cozinham na panela de pressão eu peguei duas batatas médias, mais ou menos do mesmo tamanho e da mesma grossura porque se for de tamanho diferente, uma pode cozinhar antes da outra então eu coloquei água até cobri-la e agora eu vou colocar a tampa depois de colocar a tampa eu vou deixar que pegue pressão no máximo depois de pegar pressão no máximo eu vou marcar 5 minutinhos inicialmente e aí eu vou dar uma olhada, eu coloco a panela embaixo d'água retiro a pressão e dou uma olhada se não tiver cozida eu vou colocar novamente no fogo e vou marcar mais alguns minutinhos então vamos ver se elas já estão cozidas eu retirei a tampa depois de 5 minutinhos e vou ver se já estão cozidas não, ainda não estão cozidas, o garfo ainda não entra mas elas já estão pré cozidas, então agora vai ser bem rapidinho vou colocar mais 3 minutos e dessa vez eu não vou retirar o ar rapidamente eu vou desligar o fogo e deixar que o ar saia naturalmente e depois de mais 3 minutinhos vamos abrir novamente a panela e vamos conferir se as batatas já estão cozidas então agora sim já estão cozidas levaram 8 minutos lembrando que são batatas médias se fosse pequenas, mais fininhas já estariam cozidas com 5 minutos então olha como elas estão firmes e não estão amassadas então vamos cortar a batata a câmera embaçou por causa do vapor forte da panela de pressão e vamos cortar para ver como está por dentro a faca passou bem facinha então estão perfeitas as batatas doces cozidas com 8 minutinhos e até o próximo vídeo tchau